Ai rapaziada, campeadinho de hoje, pegando esse bit pra fazer a soltura, cuida, na gola de quatro saprãozinho, esse bitinho tá brigando, cuida Olha Ele tá pensando que aqui é lá meu filho Me sinto que é palme sim, então toma palme sim Olha rapaziada, vocês aproveitem que estão assistindo Deixa o like, os comentários de vocês, compartilha o vídeo, se inscreve no meu canal Se você não se inscrever, eu não vou dar três dias pro celular de vocês pifar Eu já tô com ódio, tem tanta gente assistindo os vídeos Mas ninguém tá se inscrevendo, então vamos se inscrever, ajudar o Leozinho Aí ó, campeadinha de hoje, aí com os camarada As motos, só 1100 cilindrados Simi nova, da hora, não faz vergonha não Entendeu rapaziada, olha onde é que tá o novinho Novinho já aprovou aqui Já tem gaiola armada Padaquedaço Essa gaiola, vocês já sabem né O vídeo dela tá aí completo no canal aí Tô testando ela hoje Pra ver se é bom mesmo Já tem outro sibita ali do meu parceiro Lombão Segura que é teu Olha o outro aqui Ave Maria Só máquina, desencapou agora Tava matando encapado Cuida Cuida pra cuidar que eu tô por cá Vai rapaziada Já tem um sibita em largar Tá na boca do assaprão Vamos ver se vai cair ou não Olha o meu dentro da gaiola como tá doido Tenho certeza que é fêmea essa sibetnia Será que vai de gaiola a gente vai ver Isso aí tá com A gente ia comer ou Ia acabar com Com a x-metada do perigo Diz que tá vendo aí que tá Ele cantando ou não? É ele cantando O Diêmio só respondeu Ou o Diêmio só já ficou doido Ele tá onde? Se brincar hoje ele vai pra casa Tá crendo vai, vó Tá o meu novinho como tá Novinho é tu no gosto E tá cantando com raiva mesmo Agora gostei da cantoria Repara a pegada que o novinho vai dar Vai gatão O filho de rapazinho Deu uma rodada na gaiola Eu pensei que era outra Vinha pro lado de cá Esse aí que caiu ali Foi aquele daquele que tava cantando, não sei? Foi Ó o meu arreio tá Ó o novinho, ó O novinho já se agarrou, meu filho Vem, porque ele não criou raiva Tá querendo criar raiva O novinho, ó o meu morrinho Tá nem vontade de pegar, boy Aí Se quiser deixar aí Possibilidade, quando a gente quiser vir Traz essa bebida aqui pra brigar, meu filho Pra tudo O segredo tá aí Pera aí, missão, pera aí Pula, filho de rapazinho Essa aí eu tenho gosto de levar O novinho tá com a desgrama Eu peguei lá a força Olha Pega a visão aí, rapaziada Que hoje tem história, viu? Hoje tem história no canal Olha Olha as pegadas Olha as tirações de pena Ô, rapaz Eita, o novinho segurou ele Segurou, meu filho Eita, mizenga Ai, delicinha de cocô bom O papai gosta muito Segura ele, amor Já tem mais quatro em casa ainda E é pau A pena A pena voando Ali ele não desarma não Ali, jeito nenhum Pra eles armarem Pra eles armarem Aquela saprona Ele tem que pular dentro Tem pau não Pro lado não Aí tem pau Eita, mizenga Eita, mizenga Eu tenho que dar só as penas Meu filho Segurou Segurou o teu, Léo Segurou, Léo Pegada da mizenga Meio que segurou Meio que segurou ele ali Tá na boca do assabrão, menino Cuida Olha, o novinho tá brigando De novo, novamente O novinho não sabe o que é da vida Se ele corre ou se briga Depois de uma tentativa de assalto Depois de uma tentativa de assalto Tomou o coração dele Olha Cuida Olha Aqui é os capetinha Cuida Filho de rapariga no caderno assabrão Que eu queria mostrar pra vocês Eu vou pedindo Não se esqueça não De se inscrever no meu canal E ativar o sininho das notificações Se não fizer isso Eu sei lá, vai pifar Ela não é, mizinho Eu pensei que tinha pulado Ela não é Vai chegar o filme de novo Liga aqui Ele vai roubar no inferno Bora, diga Tá roubando mesmo Ei É o solto, não? Ei, não, solto Oi, tá a misera Tipo de mim, que tá espantando Ah, é do bicho Vou segurando o pé nu, Léo Tá seguro Vai lá, pavila Tá, nada Soltou tudo nu Peneiro do canto Aí, bicho Esse bicho pra brigar aqui A gente tem, hein, pô Agora se for levar Não vai ter mais tempo Não vai ter mais tempo